Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais número 001-2022-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. É isso aí pessoal, está começando mais um De Conto Show de Pesca. Estamos aqui na Baía de Guaratuba para cobrir o encerramento do 13º Open de Robalo, organizado pelo Yacht Club de Guaratuba. É a última etapa do ano, são oito etapas, né pai? Oito etapas e essa é a última, então hoje nós vamos saber quem foi o campeão da prova e o grande campeão do torneio todo, né? Do todo o circuito, né? É isso aí, então a gente está na água já, vamos atrás dos peixinhos, vocês vão acompanhar com a gente então a nossa pescaria e depois o encerramento, a festa e todas as premiações do grande campeão. É isso aí, olha minha gente, está aqui o trio aí. Hoje o Pedrão teve compromisso, não pôde comparecer, o Guilherme está no lugar dele. Estamos aí. E eu moro sempre um parceirão grande aqui, né cara? E a perspectiva hoje é muito boa, porque tem maré boa, está nubladão, de repente pode sair os peixes, né? Vamos lá. Então é isso aí, está começando mais um De Conto Show de Pesca. Valeu, vamos pescar! De Conto Show de Pesca. De Conto Show de Pesca. 5, 4, 3, 2, 1... Boa sorte a todos! Corre para o céu, galera! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já pegou no férias aí. Olha só. Olha aí, olha. Olha que beleza. Caramba, hein, Mauro. Um chaveirinho aí, ó. Parece um chaveiro penduradinho na isca. Olha que coisa mais linda. É, ele vale um ponto aí, né? Porque a gente precisa fechar a cota antes de trocar peixe. Vamos lá, vamos guardar aí, né? Vamos colocar no viveiro então, bichinho. Olha lá. Mais um garotinho. Olha um garotinho aqui, ó. É tão manhoso, ela tá pegando peixe. Eles vêm dar uma mojicada só na isca aí, ó. Aí, pessoal, segundo peixinho aí. Vamos lá, vamos botar no viveiro por enquanto. Ó, ó, esse é maiorzinho, cara. Mais um peixe. Falei que eles estão aqui, ó. É bem maiorzinho que aquele, Mauro. Acho que não é maiorzinho, não. Vai pro viveiro, vamos fechar essa cota aí. Vai pro viveiro aí. Isso aí, pessoal. Estamos aqui em Guaratuba, tá? Hoje é o encerramento, a última prova do Open, né? Então, tá o início da pescaria aí. Vamos ver se a gente consegue apresentar os sete peixes lá. E aí vocês vão presenciar o encerramento desse campeonato que é maravilhoso. Campeonato de Robalo, Bahia de Guaratuba e Yate Clube de Guaratuba. É isso aí. Vamos lá, minha gente. Ó lá, peixe. Ó, peguei pro peixe aí, ó. Ó lá no primeiro, peixinho. Ó, Guilherme. Um baita Robalo. Aí, Guilherme. Tô no padrão de vocês? Só Robalão. Olha aí, pessoal. Eu tô, acho que menor que o pai e maior que o Mauro, um pouquinho. Mas é peixe ainda, né? Então, a gente precisa fechar a cota. Vamos soltar esse peixinho no viveiro então. Vamos lá. Vai fazer companhia pros teus amigos lá. Boa, garoto. É isso aí, galera. A prova não tá fácil. Só peixinho pequeno. Mas vamos em frente. Primeira meta é fechar a cota. Tamo quase lá com três, quatro peixinhos aí já. Eu vou aproveitar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o nosso material. Fragoso, olha que estiloso que tá esse conjunto. Estamos estreando aqui essa carretilha nova da Marine. Nosso patrocinador, a Black Widow. E olha esses detalhes roxos dessa carretilha. Que combinou muito com os detalhes roxos dessa vara custom feita pelo Waka. Dá um close aí, Fragoso. Olha só. Essa varinha aqui, ó. É uma 6.6 com o Blank F3 Platinum da Moro Fishing. Um equipamento muito bom e muito estiloso. Eu, quando vi montadinho assim, achei show de bola. Então, tamo aí, ó. Equipamento bom. A isca. Camarão Laguninha. E o Mauro pegou mais um e já escapou. Mas tá sinal bom que tá saindo os peixinhos. Tamo em cima de um cardume aqui de peixinho miúdo, é verdade. Mas a primeira meta, então, é fechar a cota. Estamos quase lá. Então, vamos lá ver se pegamos mais um, pessoal. Galera, pausa um pouquinho agora na pescaria. Pra dar uma reforçada no nosso protetor solar. Um erro muito comum entre os pescadores é num dia nublado igual esse, esquecer de passar o protetor solar. Mas, olha, um dia nublado também queima, viu? Então, eu vou dar aquela caprichada aqui pra seguir seguro na pescaria. Pesce. 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 Pesce, boa Gui. Esse é bom. Mauro. Passaguá, Mauro. Ah, pegou pelo rabo. Por isso que é bom. Por isso que ele tava maiorzinho. Olha aí, Gui. Olha aí, olha. Olha aí, coitadinho. Não é qualquer um que pega robalo assim, viu Gui. Calma aí, seu robalo. Não era a intenção pegar de ré. Tá aí, pessoalzinho. Mais um robalinho. Nós trocamos de pesqueiro agora. E logo de cara já saiu um peixinho. Um bom sinal. Ainda estamos na luta pra fechar a cota. Vamos lá. Vai pro viveiro, bichinho. Pesce. 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 Mais um peixinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ô, Guilherme. Ô, ela tá dando show aí, Guilherminho. No beicinho dele aqui, ó. Quase escapando. Mas tá aí. Não escapou. Tá aí, pessoal. Mais um peixinho. Estamos com quanto agora, pessoal? Cinco? Seis? Cinco. Cinco peixes. Vai pro viveiro. Vamos dar mais uma oxigenada aqui no viveiro. Estamos com cinco peixinhos. Falta pouco pra fechar a cota. E olha só. Ô, Laguninha. Nessa corzinha. É o que tá dando resultado. Já tá todo mundo no mesmo padrão aqui. E essa é a corzinha do dia aqui, ó. Vamos pegar mais. Peixe. Boa, Mauro. Boa, Mauro. Opa. Dublê, Mauro. Dublêzão do pai do Mauro. Que maravilha. Olha lá. O Mauro também pegou pelo rabo. Mais um pelo rabo. Meu escapô. Tem muito rabo aí, viu, Mauro? Eles estão batendo direto. Eles não estão comendo com vontade ainda. Olha lá. Olha o Pedro. Olha o Guilherme lá. Mais um peixinho. Boa, Guilherme. Já vem pra cá, meu amiguinho. Esse veio pela boca. Eu acho que agora fechei uma cota oficialmente. Sete ou oito peixinhos temos no viveiro. Tudo miúdo. É isso aí, galera. Pescaria em Guaratuba. Não é fácil. Hoje é dia de prova aqui do Open de robalo. Um dia batalhado. Mas agora pelo menos fechar uma cota. Primeira meta concluída com sucesso. Vamos atrás de peixe maior agora pra ver se a gente consegue alguma colocação boa. Que pegada. Olha que robalo bom aqui. Pega o Passaguá. Passaguá, Mauro. Pega o Passaguá, Mauro. Pega o Passaguá, Mauro. Pega o Passaguá, Mauro. Que o peixe é bom. Já é melhorzinho esse aqui, Mauro. É isso aí. Estamos com a cota fechada. Nós precisamos de peixe grande. Bala bom. Vamos lá. Vai lá, Mauro. Já melhorou. É melhor, Mauro. É melhor. Valeu, Mauro. Boa. Aí, pessoal. Já um robalinho o quê? Já faz uma diferençazinha na pesagem aí, ó. Joia, minha gente. Pescaria tá começando a ficar boa. Cota fechada, a gente fica mais tranquilo. E vamos melhorando o tamanho agora. Vamos nessa aí. Olha lá, peixe. Olha aí o guia ali, ó. Eu acho que é melhor esse aqui. Opa. Ó, Bento Passaguá é o Mauro. Baixa a ponta da vara. Põe na água a ponta da vara. Isso. Boa, Guilherme. Vai trabalhando. Baixa a ponta da vara. Veio de lado de novo. Veio de novo? É bom, né, Guilherme? Você tá pescando ou tá caçando peixe, pô? É o terceiro que pega de lado, gente. Meu Jesus. É o terceiro que pega de lado, cara. Tá aí, pessoal. Mais um peixinho pego pelo lado. Esse aqui, ó, não dá troca, então já vai direto pra água. Valeu. Vamos lá, vamos ver se pegamos um grande pela boca agora. Peixe, mais um. Ah, Guilherme pegou jeito. Quer ver que veio pelo lado? De volta ou pela boca? Vamos ver. Tá vindo estranha de volta. Olha lá, ó. Parece piada, né? É, galera, sorte que tá sendo filmado. Senão, história de pescador aqui que eu peguei já três pela barriga. Que coisa curiosa. Não sei o que tá acontecendo embaixo da água lá. Acho que eles estão disputando a isca. E a hora que eu dou a fisgada, acaba pegando pela lateral do peixe. Mata aí, cota fechada, peixe pequeno, então vai pra água. E foi embora. Vamos atrás demais. Feche. Aí eu peguei. É, Gui. Feche. É bom, Gui? É bom, Gui? Vai no galope, então. Não, é grande coisa. Direta. É bom, Gui. Ah, já dá uma troca. Já dá uma troca. É, boa, Gui. Vem pra cá. Vem pra cá. Dá pra troca. Tá aí, pessoal. Mais um robalhinho. Trocamos de ponto. Aumentou um pouquinho o tamanho. Queremos mais ainda, mas pelo menos dá troca. Então vai pro viveiro. Ó. Já, Mauro? É, Gui. Foi só trocar. Tem que trocar o chumbo também, cara. O Mauro trocou o chumbo, o primeiro arremesso, deu resultado, Mauro. Boa, Mauro. Na hora. Primeiro arremesso. Trocou o chumbo, o Mauro sentiu o fundo, já saiu o peixinho, né? Isso. Aí, ó. Boa. Vamos pra maior. Boa. Isso aí, Mauro. Mais um peixe, Mauro. Boa. Isso aí é bom. Não deixa pular. Não deixa pular. Não deixa pular. Ah, guri. Não é tão bom assim, não. Não. É bom sim, cara. É bom, Mauro. Foi lá. Foi direto. Boa, Mauro. Aí, ó. Um peixinho já legal. Não deixa escapar, Mauro. E eu aticei ele ainda, viu, Gui? Provocou, né? Falou que não era bom. Falou que não era bom. Pegou pela barriga. É. Isso aí, Mauro. Ainda bem que a vara é boa pra puxar pro peixe. Agora acertou o peso do chumbo, né, Mauro? Ah. Importante. É a diferença que dá. Equilibrar o material, né? Exatamente. Olha que peixe bonito. Bonito. Boa, Mauro. Parabéns. Vamos lá. Agora começa a animar o negócio aí, pessoal. Isso. Começa a ficar interessante. Olha. Olha. E é grande, cara. Na recolhida. E é grande, Mauro. Entendeu na recolhida, rapaz. Meteu a boca na recolhida aqui, cara. Olha aí, ó. Opa. Demorou, hein, Mauro? Demorou, hein, Mauro? Demorou, Mauro? Aê, Mauro. Boa. Valeu, parcialo? Valeu. É isso aí, cara. Boa, rapaz. Mais um bom peixe. Vai no robalhinho bom aí, minha gente. Eita aí, rapaz. Isso aí, pessoal. Pescaria está começando a ficar interessante. Bota lá, Marão. Vai no robalhinho bom aí. Nessa faixa já começa a ficar interessante. Isso aí, pessoal. Isso aí. Vai para o viveiro. Vai para o viveiro. Boa, pai. Acertou o camarãozinho? A gente vai afinando a pescaria, né? Mudamos o camarão, depois mudamos o chumbo. E agora estamos vendo que o peixe está pegando meio na recolhida. Então, vai sempre alterando o jeito de pescar. E a pescaria esportiva é boa por causa disso. Você tem que sempre estar tomando atenção do que está acontecendo com a água, com o peixe, né? Enfim, para você ir afinando o teu equipamento, tua isca, o teu chumbo. É isso aí. Vamos lá e vamos pegar mais peixe aí. Boa, pai. Isso aí. Olha aí, galera. Mais um peixinho. Vai, Gui. Galope, Gui. Galope, Gui. Traga na água. Aponta a navara na água. Isso. Vamos lá. Aí, Gui. Boa, Gui. É bom, Gui. Trocamos mais um ou não? Boa, galera. Tá aí, mais um robalhinho. Guilherme. Vamos liberar o bichinho aqui. Tá aí. Vai para o viveiro. Boa, garoto. É isso aí, então, galera. A gente está em um ponto novo aqui. Estamos na parte da tarde da pescaria. E aqui é onde tem as chances de sair peixes maiores. Então, a gente está colocando aqui uns camarão maior. E vamos ver se a gente consegue trocar esses peixes. E pegar o grandão que talvez consiga levar a gente para alguma possível premiação. Então, a gente tem mais algumas horas de pescaria. Ela se encerra às quatro da tarde. Então, vamos ver se sai mais alguma coisa. Se não, daqui a pouco a gente já tem que ir para a pesagem. E daí, onde tudo vai acontecer. A premiação. E aí, vamos saber quem vai ser o grande campeão de hoje. Então, fique ligado. Vamos lá. Olha aqui, olha. O robalhinho bom. Estava com ele na boca e eu achando que era... Olha aí. É, boa, rapaz. Olha aí, pessoal. Mais uma troca. Está ficando bom o viveirinho, hein? Agora precisa pegar o gigante só. É. Só pegar agora dois gigantão aí. Só falta dois gigantes agora. Sabemos que saiu um de seis e meio, né? Sai sim. Pessoal, o Gabriel pegou um robalo de seis quilos e meio. Às oito horas da manhã. Então, nós temos muito que trabalhar para correr atrás. Então, eu tenho que pegar dois e ter três e meio. Vamos lá, minha gente. Pescaria é assim mesmo. Legal. A volta e meia a gente fala em equipamento e tudo mais e tal, né? Mas não podemos esquecer que aquela pecinha que fica atrás da vara também é muito importante. É isso aí. Parabéns para o Gabriel lá. Vamos lá. Aí, galera. Então, chegamos ao fim da pescaria. Agora é a hora divertida aí de escolher os peixinhos pequenos, né, Mauro? É. E vamos soltar e selecionar apenas os sete maiores peixes. Já são mais de três e meia. Já estamos quase no horário de ir para voltar para o iate. Para chegar até as quatro. Tem que estar lá um pouco antes das quatro. Para validar e poder fazer a pesagem dos peixes. Então, aí o Mauro está soltando os pequenininhos. Não vai ser fácil, né, Mauro? Vamos escolher aqui agora qual que é os menores. Mas é isso aí, pessoal. A pescaria foi boa. Não achamos grandes peixes. Mas achamos bastante peixinho miúdo e foi muito, muito divertido. Então, agora a gente vai terminar de fazer a seleção dos peixes. Voltar para... Voltar lá para o iate. E daqui a pouquinho vocês vão acompanhar com a gente toda a festa de encerramento. E a premiação e finalmente saber quem que é o grande vencedor do Open Derrubado 2023. Então, vamos lá, galera. Fica aí que daqui a pouquinho estamos de volta. E aí 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 Parabéns Com 488 pontos Quero chamar aqui o pessoal da Coisarada Power. Parabéns, moçada. Parabéns, parabéns, galera. Valeu. Os campeões, parabéns, moçada. Os campeões, parabéns, moçada. Não teve como, esse ano, os caras tiraram o balógio. O grande campeão do Ovalo Open 2023, remarcação, Aurora, Gabriel, Guilherme Neto, Guilherme Neto, Guilherme Neto. Galera, então é isso. Vocês acompanharam agora o encerramento dessa temporada do Yacht Club de Guaratuba com a premiação do Open de Robalo. O nosso parabéns a todos que ganharam esses troféus. Não é fácil conseguir isso. Eu quero deixar aqui o nosso obrigado pelo Yacht Club de Guaratuba, por toda essa organização. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo The Conte Show de Pesca. Obrigado pela audiência. E aí 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 E aí